Olá pessoal tudo bem com vocês? Seja todos bem-vindos mais um vídeo aqui do canal. Vou te deixar sempre atualizado sobre tudo o que rola no Corinthians. Notícias de bastidores, contratações e muito mais. E se inscreve no canal e já vai deixando aquele joinha para fortalecer. Tamo juntos e vai Corinthians! Chega de enrolação bora para o vídeo! Tchau! 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau, tchau Tchau Tchau